E olha, o fim de semana foi violentíssimo. Uma briga entre primos terminou em tiroteio e morte em Santa Fé do Sul. Esse caso foi ontem à noite. Assunto para o repórter Marcio Adalto, que conversa com a gente agora ao vivo. Já tem as informações para a gente. Não sei se o Adalto me escuta neste momento. Se ele já estiver com o retorno, eu tenho as informações sobre esse caso, Adalto. Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Segundo a Polícia Militar, tudo teria acontecido depois de uma briga num bar lá na cidade, envolvendo três pessoas. Dois primos e uma terceira pessoa que estava no bar. Depois da briga, os primos foram para casa e um deles, de 22 anos, pegou uma arma e foi até a casa do rapaz que ele teria discutido. Lá já chegou atirando contra esse rapaz, o irmão dele, que foram feridos na mão e também na barriga. O rapaz, depois de efetuar os tiros, também recebeu disparos. Foram quatro tiros contra ele, atingiram o peito e também a barriga. Ele chegou a ser levado para a Santa Casa de Santa Fé do Sul, mas não resistiu. Os outros dois feridos foram levados para hospitais também em Santa Fé e São José do Rio Preto. A polícia agora investiga o caso porque nenhuma arma foi encontrada. Então, os policiais não sabem se os dois irmãos tinham uma arma dentro de casa ou se teriam rendido a vítima e efetuado os disparos contra ela. O caso continua sendo investigado. O caso é grande. O caso continua sendo investigado.